Música Fala galerinha, beleza? Estou de volta aqui no canal com mais um vídeo para vocês E agora estou indo para o encontrinho ali da hora Encontrei que me chamaram aqui perto da minha casa Vou ver qual é que é ali Na hora que vai ter uns encontros ali De um pessoal com carro antigo e tal Na verdade é uma festa De um camarada meu E aí ele organizou esse evento Fechou a rua lá Chamou uns caras que tem carro antigo Então aí eu vou ver qual é lá, beleza? Mas aí acompanho o rolê até chegar lá E depois lá faço mais filmagens É isso aí, valeu galera, vamos lá! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos ver qual que é O pessoal está organizando para estacionar, não sei se tem bastante carro ou não Vamos ver qual que vai ser, se vai estacionar lá ou não Vai chegar aí? Vamos ver qual que vai ser É isso aí galera, bora ali postar o carrinho Beleza? Vamos ver qual que vai ser Vamos ver qual que vai ser É isso aí galera, já estacionamos aqui e agora vamos sair para filmar aí o encontrinho Começando agora aí, beleza? Já já a gente volta Vamos ver qual que vai ser 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 E salve para todo mundo aí E salve para todo mundo aí que colou também Beleza? Valeu galera, estamos juntos aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe, deixa aquele like para ajudar Se inscreve no canal, se não está inscrito Compartilha aqui com seus amigos, beleza? E deixe seu comentário aí Qualquer coisa eu estarei respondendo Valeu! Vamos ver qual que vai ser E aí